Hoje eu quero listar alguns problemas aqui, alguns erros que as pessoas cometem quando estão aprendendo a tocar violão. E o que você vai fazer para corrigir esses erros? Você vai pegar aí uma folha, uma folha solta, não pegue um caderno não. Já vou lhe explicar porquê. Você vai pegar essa folha e uma caneta e listar todos esses erros que você está cometendo. Todos esses problemas você vai fazer uma listinha. Erro 1, erro 2, erro 3. Ou se você não estiver errando de jeito nenhum, nem precisa listar, porque aí você já vai estar tocando bem, né? Agora se você tiver um erro, dois erros, três erros, quatro erros, seja quantos for, você vai anotar nessa folha. Por que você vai anotar? Porque você vai ficar vendo todo dia e sempre que for tocar, vai prestar atenção nesses erros e vai começar a consertar. Se não anota, o que é que acontece? A gente não percebe. São erros comuns que todas as pessoas que estão aprendendo a tocar violão cometem. Você vai pegar a sua folhinha aí e vai começar a anotar. E o porquê da folha? Porque você vai pegar fita isolante, vai enrolar, pregar atrás da folha, depois pregar a folha na parede. Em algum lugar da sua casa que você esteja olhando sempre que passar. Ou no seu quarto, ou na porta do banheiro, ou na porta da geladeira, ou perto da televisão. Onde você fica mais tempo vendo. No lugar que você para para tocar violão, você pode pregar outro. Esse mesmo não. Esse primeiro vai ficar num lugar que você fica muito tempo em casa. Ou perto da TV, ou perto da geladeira, ou na sua cozinha, ou no banheiro, ou no seu quarto, qualquer lugar. O outro você vai colocar onde você senta para treinar. Na sua frente. Você prega numa parede na sua frente, ou num móvel, em qualquer coisa. Por que isso? Tu vai tocar aqui, o que é que vai acontecer? Está tocando? Digamos que o seu erro seja os acordes, se você não está apertando direito. Aí vai olhar para lá, vai lembrar, e vai fazer certo. Está entendendo como é? Se não tiver anotado, o que é que você vai fazer? Vai continuar tocando, errado da mesma forma, e não vai corrigir o erro. A maioria dos alunos que fazem aula comigo pelo WhatsApp, dizem a mesma coisa. Olha professor, eu sabia que eu tocava errado, mas não sabia que era isso. Por isso que eu procurei alguém para dizer. Depois que aparece alguém que te diga, está errado. Aí você começa a corrigir. E se você não faz aula comigo, a melhor solução é essa. Anota aí os erros que você está cometendo, vai listando, e coloca lá para você ir corrigindo. O meu curso está aí na descrição, o WhatsApp está aparecendo na sua tela. E agora vamos começar a listar esses erros. Bora lá para o vídeo. Olha só, o primeiro erro que eu quero mostrar para você, que muita gente comete. O cara faz o acordo aqui, aí o dedo dele, ele coloca reto aqui. Olha como o som sai. Esses dedos aqui, querido, meu querido, minha querida, ele não pode bater em outra corda que não seja da nota dele. Se eu estou fazendo um dó, esse primeiro dedo não é aqui nessa corda? Por que ele está batendo na outra? Por que ele está batendo na de cima? É porque é grosso? É porque é fino? Meu dedo é grande? Não, cara. O meu dedo também é grande. É uma questão de posição. Só pega exatamente nelas. Esse aqui não pode pegar aqui, nem aqui. É exatamente nelas. E como você vai fazer para corrigir esse erro? Anota aí já no seu caderno, se você está errando isso aqui. Como você vai corrigir isso? Esses dedos têm que estar dobrados, cara, assim, ó. Olha que o meu não está assim, ó. Os meus dedos não estão assim. Eles estão levemente dobrados, ó. Olha só a curva que faz na ponta do dedo. Nessa articulação aqui, ó. Isso aqui não serve só para beleza, não. É para dobrar. Esse está mais dobrado que os outros. Mas os outros também estão dobrados, ó. Olha só. Está vendo? Esse não está pegando nem aqui, nem aqui. Está só aqui na corda dele, ó. Esse também, ó. Então o primeiro erro é esse. Não coloca os dedos assim. Se você estiver errando isso, já anota no seu caderno. Outra coisa que eu quero mostrar para você também. Está vendo o polegar aqui? Algumas pessoas ficam aqui, ó. Coloca a mão aqui. Acha é bonzinho apoiar a mão aqui. E o dedo não vem para cá. Ou coloca muita força nele aqui. Quer deixar ele só no lugar. Quer mexer os dedos, por incrível que pareça, né? Sem o polegar mexer no lugar. O seu polegar, ele fica dançando aqui atrás, ó. Num dó, ele está escondido. Olha num ré. Ele subiu um pouco. Olha num mi. Ele mudou de posição. Virou para cá. Olha num fá. Ele se escondeu. Está apontando para lá, ó. Olha num sol. Está escondido. O dó, o lá menor, o si menor, o mi menor. Já subiu um pouco mais. Está vendo? Esse dedo, ele fica dançando. Ele dança tanto aqui que o meu violão já saiu a tinta no lugar que eu coloco ele, ó. Olha só. Isso aqui é onde o meu dedo fica. Andando para lá e para cá. Certo? Então, preste atenção na posição do seu dedo. E não bota muita força. A força é nesses dedos aqui. E esse aqui, ele tem que estar só um pouco encostado. Levemente encostado. Dançar para lá e para cá. Você vai prestando atenção e vai dosando a quantidade certa de força que você coloca. Vai controlando. Outro erro também que eu vejo muita galera cometer é o pulso. Olha, isso aqui, para quem não sabe, é o pulso. Tem lugares aqui no sertão que a gente chama a munheca. Mas isso é o pulso. O seu pulso tem que estar reto. Ele não pode ficar dobrado assim. Vou até baixar aqui para mostrar melhor para você, ó. E o meu pulso está na descrição, viu? Qualquer coisa, vai lá. Olha só. Estou fazendo um ré. Olha a minha mão como está reta. Está vendo? Dá certinho aqui, ó. Agora, olha quando eu faço assim. Igual algumas pessoas fazem, ó. Quando eu faço assim, automaticamente minha mão folga aqui. Não aperta direito. O som não sai. E sobe um pouco. Então, a mão não fica assim. Ela fica assim. E tem gente que faz involuntariamente. Quando está tocando, pega o braço do violão e cola aqui. Aí, quando cola aqui, fica difícil para fazer assim. O braço vai olhar para trás e a pessoa faz assim. Então, esse braço vai para frente um pouco. Isso aqui fica na sua perna colada em você. E esse braço vai para frente. No momento que ele vai para frente, o seu braço já fica reto. Já fica no jeito para tocar. Agora, voltou, ó. Dobrou. Foi para frente e esticou. Outro erro comum também. Esse não atrapalha muito, não. Mas é errado. Tem gente que faz isso aqui. Ó. Aqui dá para tocar. Mas quando você faz assim, sua mão já vem para cá. Já sai daqui da boca, que é o lugar certo para tocar. Fica esquisito. E outros, além de vir para cá, ainda faz assim. Ainda dobra a mão. Aí não tem condições. Aí você vai fazer um escalo e o dedo não chega. Agora, quando está aqui, ó. É diferente. O braço não pode estar aberto também. Tem que colar aqui. Outra coisa errada também, muito comum nos iniciantes. É tocar com os dedos em cima do traste. Principalmente no Lá maior. Eu digo, ó. Faz o Lá maior com esses dedos aqui. Por quê? Esse dedo é mais fininho. Ele toma menos espaço. Aqui, ó. Aí a pessoa faz desse jeito aqui. Está errado? Não está. Mas só que esses dedos são mais grossos, né? Toma mais espaço. Aí vem para cá. Pegou em cima do traste, meu amigo. O som não sai. Traste, para quem não sabe, são esses ferrinhos aqui, ó. Você não pode colocar o dedo em cima dele. Colocou o dedo em cima dele, ó. Pode ser humilde, ó. Cadê o som? Agora tirou de cima, ó. O dedo tem que estar no meio das casas. Encostado no traste, pertinho, pode. Agora em cima dele. Não. Olha outra corda. Olha o Dó. E o som está saindo, né? Ó, foi para o traste, ó. O som está saindo, né? Bota em cima do traste, ó. Começou a só estranho. Isso foi o de baixo pior ainda, ó. Então, dobra os dedos, dobra os dedos, pulso reto, afaste o braço do violão do seu corpo. Não coloque em cima do traste. Deixe o dedo livre aqui para dançar. Se inscreve no canal. O meu curso está em a descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.